Maria Helena Krieger, ela que é a nossa secretária da educação do município de São José, também tem novidades, afinal de contas, 273 anos do município e a educação aqui vem batendo um bolão. A gente sempre busca transformar São José cada vez mais numa sociedade inteligente e para que isso aconteça a gente precisa capacitar a população para utilizar os serviços que hoje, na sua maioria, estão disponíveis no formato online. A aceleração digital é sem dúvida uma tônica dessa sociedade e a gente precisa capacitar as pessoas para que elas vivam essa sociedade digital de forma plena. Para que isso ocorra no município de São José, a gente trabalhou um piloto muito interessante com pessoas idosas a partir de 60 anos até 86 anos. Nós selecionamos pessoas de diferentes níveis de escolaridade, de diferentes níveis socioeconômico para participar de um piloto, para a gente testar uma metodologia que efetivamente levasse esse segmento a se apropriar, a ter autonomia e toda independência e competência para o uso de recursos tecnológicos. E o sucesso do projeto é que a gente fez uma coisa muito simples, que por vezes esquecemos, que é ouvir, escutar as pessoas e verificar quais são as suas necessidades e de que forma a gente pode tornar efetiva essa aprendizagem. Nós temos alunos dessa faixa etária que é a mais difícil de conviver no mundo digital, não impossível, porque a gente aprende a vida toda, o tempo todo. E nós temos como exemplo um senhor de 80 anos que está na segunda fase do curso de Direito e que nos procurou para ter autonomia no uso de dispositivo eletrônico para que pudesse conviver de igual para igual com os jovens que estão fazendo o curso com ele. Esse projeto realmente é uma menina de olho e é encantador. E a gente vai propagá-lo no município. Por meio das nossas escolas profissionais, oito, nós vamos começar em abril a inclusão digital em bairros de São José, de jovens, adultos e pessoas idosas. E o sucesso dessa metodologia que parece tão simples, né? É tão fácil a gente trabalhar capacitação, desde que a gente ouça as necessidades das pessoas, que a Universidade Federal de Santa Catarina fez uma parceria conosco para a gente estender esta metodologia para o grupo que eles trabalham, o núcleo de idosos da Universidade Federal. Nós estaremos capacitando ainda agora, final de março, início de abril, ministrantes para essas oficinas, porque nós vamos precisar deles. Então nós vamos capacitá-los na metodologia. E fica aí o convite para que quem deseja ser voluntário num projeto fantástico, apaixonante, nos procure. É isso aí, gente. O incentivo para todo o estado de Santa Catarina. Aí você com 40, 50, 60, às vezes, ai, não quero aprender, não preciso, imagina, aprender para quê? Tem muito o que aprender, muito o que desenvolver. E está sendo um sucesso as pessoas. Aqui São José está todo mundo se movimentando, gente. A questão da educação, do conhecimento, da prática, inclusive, e realmente do desenvolvimento de tudo isso, está desde as crianças até o idoso. Está todo mundo interagindo. Exatamente, porque a gente criou módulos, né? Diferentes módulos. Geralmente, quem se inscreve já faz todos os módulos. Mas tem um módulo muito interessante que a gente, por vezes, não fala dele, que é o EGOV. Todos nós precisamos ser usuários do EGOV, que é uma plataforma do governo, onde traz todos os benefícios e todos os recursos e acessos para o cidadão brasileiro. Então, ser usuário do EGOV é meio caminho, conhecer sobre segurança no uso de dispositivo eletrônico é importantíssimo. Esse é um dos projetos. Tem muito mais. Rapidinho, só alguns temas, assim, porque eu sei que não temos tempo, infelizmente, para destacar. Mas algo que vem por acontecer ainda agora, em 2023, Maria Leana. Uma grande parceria com a Marinha, onde nós estaremos buscando crianças, principalmente, crianças de 6 a 9 anos, que vivem em situação de risco, onde elas terão um contraturno junto à Marinha. É um projeto lindíssimo. Também uma forte aliança aí com o Corpo de Bombeiros, onde nós vamos trabalhar firmemente para que São José realmente seja a primeira cidade do país a ter todos os profissionais da educação capacitados. E também o Projeto Golfinho e também o Bombeiro Mirim, são algumas das coisas. E também um centro de inovação e tecnologia na área de educação, porque a gente precisa preparar as nossas crianças para esse mundo novo. A pedagogia da nuca, aquele aluninho sentado, um atrás do outro, olhando a nuca, já passou. Já foi. E a gente precisa se preocupar com a inserção dessa criança que vai estar num mundo novo, numa sociedade nova. Maria Leana Krieger, nossa Secretária de Educação aqui do município de São José, trazendo essas belas, belas informações em relação à educação do município, que está comemorando 273 anos. E a gente fica super feliz, porque essa cidade faz parte de Santa Catarina. Obrigada, Maria Leana. Amei os seus projetos. Até uma próxima, viu? Obrigada e viva São José! Legenda Adriana Zanotto